O poder de ser um videocassete de mim mesmo, ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências vividas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro ou recuar para consertar, corrigir e para confirmar. Ah, com esse aparelhinho eu poderia criar um ideal. Ah, um ideal. O ideal seria que o homem nascesse com 80 anos, fosse ficando mais novo, mais novo até morrer de infância. Nascendo com 80 anos, ele com 60 casaria com a mulher de 59, mas com vantagem. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela iria ficando mais nova, mais nova até se transformar numa gata de 20. Depois, ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede, desaprendiam a andar e esqueciam como engatinhar o voador, o cercadinho, o cercadinho para o berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe, até que num dia qualquer pararia de chorar. Seria o tempo correndo para trás até aparecer o último homem, Adão, o último primeiro, a quem Deus colocaria sobre a mão e, em vez de soprar sobre ele, Deus inspiraria o homem outra vez para dentro de si mesmo. Grupo MacKeline, 30 anos construindo o futuro.